Agora, você chega mais, tá? Que não tem outro caso aí a ser falado nos últimos dois dias do que o roubo milionário no apartamento do Carlinhos Maia, né? Só se fala disso. Separa aquele beijê do gato que eu vou já explicar pra vocês de casa que tem um negócio nessa história que ficou intrigante. Tá, tem um negócio intrigante. O apartamento do Carlinhos com o Lucas foi arrombado aí, a gente contou aqui no programa. E levaram cerca de 5 milhões em bens, em objetos, tá? Até, inclusive, diamantes, joias caríssimas. E agora o babado fica cada vez mais forte no que a gente fala aí sobre as investigações sobre esse caso. Os dois não estavam em casa, né? O que que aconteceu? E eles não estavam em casa e o apartamento foi ali arrombado e revirado, né? Você acredita que ele, o Carlinhos Maia, chegou a ser acusado na internet por um seguidor de ter forjado ali o assalto pra se autopromover na internet. Já pensou, né? Já pensou, aí não, né? Colocar em risco toda a privacidade dele, o diamante dele, o cara todo cortado, meu povo, numa maca de cirurgia lá, porque... Tinha de fazer uma cirurgia. Tinha de fazer uma cirurgia lá. O procedimento estético, onde todos os amigos dele, o marido dele já fez esse procedimento, lá dessa lipa, esse negócio. Ainda tinha que forjar, Dona Mica. Pois é, meu povo. Um assalto na casa pra ganhar visibilidade. Daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto aí, dos seguidores caíram, assim... Meu Deus! Caíram com... Pegaram essa onda aí de que ele teria forjado, e aí caíram de pau, fizeram vários comentários ali, ele ficou muito chateado com isso. Mas agora você vai ficar sabendo que a Polícia Civil já começou a colher ali os primeiros depoimentos, tá? De alguns possíveis envolvidos em toda essa história aí. E de acordo com a polícia, há muita contradição. Quando eles ouvem uma pessoa, a pessoa diz uma coisa, no outro fala outra. As pessoas que foram ouvidas estão se contradizendo ali. E principalmente, né? Não tem imagens de câmeras de segurança. Como é que um apartamento de luxo não tem imagem de câmera de segurança? Dona Mica, é por isso que veio a tona. Aí eles, ó, ficaram de olho, estão de olho. Que história é essa? Essa dúvida, né, de dizer que realmente será que foi forjado, meu povo? Será que ele realmente tinha coragem de forjar e expor toda a sua intimidade no seu apartamento? Agora, eles não têm controle das câmeras de segurança porque são do condomínio. O babado todo é esse, viu? Que nada foi filmado porque as câmeras estavam desligadas. Poderiam, sim, estar desligadas. E tem uma outra aí possibilidade também. Será que as câmeras estavam no momento desligadas ou será que sumiram com essas imagens, hein? Como é que é um condomínio de luxo desse? Porque eles chegaram e dizem, ah, pode ser que estava fora do parâmetro, do perímetro ali, né, de gravação. Fora, a câmera só vai até aqui. Não, gente. Não, gente, não existe, não. São várias câmeras nesses condomínios. São várias câmeras. Não pega por uma, pega da outra. E outra coisa, quando para esse negócio do parâmetro, o alerta dos outros de segurança, lá dos vigilantes, tem que ficar de olho porque, ó, a câmera não está funcionando agora, então vamos ficar de olho porque pode acontecer alguma situação. rebobina a fita e bota o parâmetro de novo. Bora ver nos outros, né? Porque se a pessoa, essa daqui não está dentro, né, do espaço ali em que ele teria acesso, mas ele pode ter entrado por essa ou por essa. Então vamos olhar as outras câmeras. Só tem uma câmera, né? Não tem, né? Não só tem uma câmera. Isso é história pra pôr e dormir. Agora, sabe o que eu falei do gato no início? O gato, Rúzio, salta o gato. Porque botaram a culpa no gato. A senhora acredita nisso? Não acredito, não. Falou a cara, diz que quando disparou o alarme da casa do Carlinhos Maia, Ah, quando disparou, é verdade. Disseram que passou um gato na frente do sensor de movimento e o gato, meu povo, disparou o alarme. E aí quem ligou pra mandar desligar o alarme? Diz que foi o gato. A culpa toda é o gato. O gato ligou? O gato ligou, o gato que roubou, o gato que sumiu. Gente, nossa senhora, essa história é pra pôr e dormir, né? Cinco milhões, gente. E aí objetos pessoais, joias foram levados. E presta atenção, a polícia já estaria trabalhando com duas hipóteses. Duas. Uma é que os criminosos já conheciam o sistema de segurança. E a outra é que o sistema teria sido desligado para que eles pudessem entrar. A polícia já teria, inclusive, começado a fazer toda uma varredura do sistema de segurança. Foi a coisa que a gente falou, que eu acho que é a primeira coisa que a polícia vai fazer para além do dia do roubo. Pra ver se consegue algo mais. Ou seja, não só o dia do roubo, mas os outros dias também, a polícia já tá fazendo uma varredura. O Carlinhos, ele também revelou para o Portal Metrópolis que além dele, apenas duas domésticas e dois seguranças que sempre trabalhavam com ele tinham essa senha. Porque o que acontece? A gente não tem imagem aqui, mas hoje em dia tá muito na moda a fechadura que é como se fosse a tela de um celular, né? Você tem ali e aí você digita, você clica quando entra em casa, acende o painel e você digita uma senha pra você entrar em casa. É a fechadura dessa, a fechadura da minha casa é dessa. Você tem a partir de todos os preços. Eu boto os cadeados de tudo que é foto, eu boto as panelas pra trás pra não fazer barulho quando ela vai chegar. Mas dona Raiz só entra quem tem a senha. Eita. Aí, uma das suspeitas da polícia é que teriam forjado que arrancaram, mas no fundo que aparece uma imagem que esse dispositivo tá puxado assim, entendeu? Tá arrombado. Só que o que que acontece? A polícia suspeita que a pessoa digitou a senha e depois forjou o arrombamento. Exato. Pra dizer que foi arrombado e tinha a senha. E ele fala aí que tem duas empregadas, né? Que tinham acesso a essa senha. E dois seguranças. E dois seguranças. É sobre esse forjamento que as pessoas viram. Eu quando vi aquela fechadura eu fiquei assustada. Eu digo, mas como ela não... Mesmo que você puxasse, é muito difícil você puxar e ela abrir ali, entendeu? Ela não dá pra abrir só. E aí, os internautas que também já conhecem esse dispositivo é muito conhecido aí pra fora. Inclusive, você compra uma fechadura dessa acho que a partir de 300 reais tem dessa fechadura. Você não sofre com história de perder a chave. Aí, o que que acontece? Os internautas olharam e começaram a desconfiar. Porque muita gente tem também aí pra fora. Disseram, epa, tem alguma coisa errada. Vamos dar uma olhada nos comentários o que eles disseram? Presta atenção. Olha, a Moura disse o seguinte. Ninguém desconfia que foi ele mesmo pra se promover e não venha falar que ele não precisa disso. Pelo contrário. Ele vive disso. Eita, meu povo! Dividiu opiniões da internet. Ele não deixou passar barato, não. Tá aí. Carlinhos respondeu. Seu miserável. Olha, ficou chateado. Chateado? Eu vivo de fazer as pessoas sorrirem e do meu trabalho. Já pensou? Olha a situação aí, Ana Raia. Várias hipóteses, né? Agora, imagina, né? Você lidar aí com esse roubo milionário e ainda ser acusado de se autopromover em cima de uma situação como essa. Forjando a história. Forjando a história. Tu já pensou, dona Mica. É isso que tá acontecendo. O que acontece é que a gente fica, né? Depois dessas contradições aí dos argumentos de todos que foram ouvidos, fica com essa pulga atrás da orelha. Será que o Carlinho Maia, meu povo, realmente forjou esse arrombamento, esse acerto, dona Mica? Será? Ou pode ser também essa história de forjar não está completamente descartada. Porque será que a pessoa que tem a senha, sabendo que só ela e mais três pessoas teriam a senha também, não poderia ter feito isso? Né? Eu, de repente, eu não tô falando dos trabalhadores, mas alguém tem a senha e a pessoa vai lá e diz assim, eu tenho a senha, eu vou colocar a senha, mas vou forjar pra não pensar, porque tem poucas pessoas, entendeu? Agora, o povo tá interagindo com a gente. Tá mesmo? A Miriam, lá no WhatsApp da gente e disse assim, dona Mica, será que esses diamantes que foram roubados não tinham seguro? Pois é, não sei, dona Rádio. Eu acho que ele deve ter, porque hoje em dia você faz um seguro de casa, por exemplo, em qualquer banco por 30, 50 reais você tem um seguro de casa pra pequenas coisas. Eu sei se eles tinham seguro, mas provavelmente tem. o povo desse tem. Mas eles têm um número lá, né? E o cara que produziu as joias disse que aonde for encontrado essas joias vão conseguir identificar, porque lá tem um número de uma série em cada diamante. Ou seja, se derreter a joia diamante, ninguém derrete. Ninguém derrete. Pra pegar o diamante e colocar noutra joia, vai ver lá o númerozinho, entendeu? O número de exclusividade. É. É. É.